Um jovem de 24 anos foi preso pelo grupo de apoio da polícia militar na cidade de Rondonópolis A polícia militar apreendeu dinheiro e 15 porções de maconha Durante rondas pela Avenida Brasil, a guarnição visualizou um veículo Gol de cor prata trafegando de forma irregular, em zig-zag E ao realizar a abordagem ao veículo, foi encontrado de posse do motorista algumas porções de substância análoga maconha e o total de R$ 734,00 em espécie O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para as Providências Cabíveis